Tem um aqui ó, tá vendo pessoal? Olha esse botado que me pediu pra ratar o FM, tá vendo? E ó, tá vendo pessoal? Que não dá pra dar pra ir, né? Deixa eu ver se dá pra dar pra ir, tá aí pessoal, aqui. Deixa eu ver se dá pra dar pra ir, né? Deixa eu ver se dá pra dar pra ir. Tá não pessoal. Tá saudável assim. Aí pessoal aí. Deixa eu ver se dá pra dar pra ir, né? Tá vendo? Aí ó. Tchau. 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 Tchau.